Primeiramente, bom dia! Sabadão é dia de longão e vamos para um 18k hoje em ritmo moderado, percurso na rua, percurso raiz aí, saindo daqui de Suzano, minha casa, até Ferragem Vasconcelos, bate e volta, qual que será o pace aí desse ritmo moderado? Fala time, para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e treinador e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube, já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal agora e ative o sininho de notificação, assim você não perde os nossos vídeos. 18k moderado, o pace deve ficar em torno aí de 3,45, 3,50, se eu tiver bem, é o que hoje está sendo moderado para mim, eu vou correr de racer carbon hoje, antes que me perguntem, me perguntem. E na rua, hoje o treininho é na rua, a nega vai filmar aí e vamos para cima, sem mais delongas, partiu o treino. E aí Se inscreva no canal Time, deu ruim por aqui. Infelizmente não concluí os 18K. Não estou me sentindo bem. Simplesmente num dia ruim. Eu tentei aliviar, diminuir o pace, rodar mais solto, mas continuei com uma sensação ruim pra caramba. Decidi interromper o treino aí nos 10K. Então falhou o longão de hoje. Deu ruim. Deu ruim pra gente aí. Paciência, né? Dias e dias. Se liguem nas parciais. Mais um treino que foi uma bosta, né? Querer, a gente não quer. Mas acontece. Então tem que ter paciência. Descansar. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro treino. Mais um treino com ruivo. Espero que vocês tenham curtido. Eu não curti. Mas deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E mano, eu tô perdido hoje. Eu não sei nem o que eu falo. Eu tô desconcertado. Ah, é isso mano. Bons treinos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.